Joyce Colucci e Leonardo Lima, Oficina da Saudade Sem ânimo pra tudo, querendo fazer nada Morrendo de vontade de ficar dentro de casa É que eu tô naquele momento de não saber o que faz Sair pra superar ou esperar um pouco mais Ai, 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 sua ausência já chegou longe demais Eu não quero beber numa plena segunda Depois de uma dose, saudade tem perna curta Mas preciso sair pra não passar vontade Uma mente vazia é oficina da saudade Eu não quero beber numa plena segunda Depois de uma dose, saudade tem perna curta Mas preciso sair pra não passar vontade Uma mente vazia é oficina da saudade Tauambá Todo caminho leva até a sua casa É que eu tô naquele momento de não saber o que faz Sair pra superar ou esperar um pouco mais Ai, 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 sua ausência já chegou longe demais Eu não quero beber numa plena segunda Depois de uma dose, saudade tem perna curta Mas preciso sair pra não passar vontade Uma mente vazia é oficina da saudade Eu não quero beber numa plena segunda Depois de uma dose, saudade tem perna curta Mas preciso sair pra não passar vontade Uma mente vazia é oficina da saudade Tauambá Todo caminho leva até a sua casa Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL